A dublagem me encheu o saco Ah, não sei o que, mas eu amo muito coisas dubladas Aliás, tipo assim, eu amo coisa dublada, beleza Tem que admitir que... Tem dois Skylar aqui E essa é mais importante Ah não, um Skylar e o outro Tipo assim, eu tenho... O que tava dando tiro? Ah, tá Tem gente pra caralho dando tiro aqui Tem gente pra caralho, não pro lado do Rio Cara, dublaram o Demon Slayer Demon Slayer tá horrível Moleque, já morreu Já tinha três em seguida, o boneco não anda de vez em quando Não me importa Eu vou sair do jogo Ah não, eu vou sair... Não Não sei Mano, eu vou sair e vou entrar de novo Da última vez que eu fiz isso Muito desuado Já já eu volto Sai do robô, Malu! Tá apertando aqui o bagulho pra sair Tá? Eu vou sair do jogo Tá? 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 Tá, tá? Tá, tá? O que é isso? O que é isso? Vou voltar para tentar... Vou voltar para tentar... Eu estou perto... Estou perto de bicho... Apenas alguns pilotos estão restos... E eu me pergunto quem vai ganhar toda a enchilada? Vamos lá, vamos lá... Nossa, o Andromeda vai morrer... Olha o que está vendo o gás de brincando... Deus te abençoe! Destaca não que vai acelerar a cura... Mas que vai curar por mais tempo... Eu posso estar enganado, mas... Pelo que eu reparei... A cura... A curinha que vai fazendo... Vai por mais tempo... A cura... A cura... A cura... A cura... A cura... A cura... Que isso... Valeu Deus... Tem mais dois ou outro vivo? Voltei, voltei, voltei E aí, e aí, tem só mais dois caras vivos Só tem mais um cara vivo Deve estar do outro lado Eu não estou vendo nada Obrigado É, mano Estou achando que Essa pessoa aí está abugada Aqui, olha Como familiar Mesmo sem Arthur Você ainda não é um combate para mim Você é muito, muito, muito legal Winning the title without breaking a sweat Olha, se eu uso um 10 aí, joga bem Tá vendo? Vamos lá.